Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Porque, meu, infelizmente essa série tá acabando, só temos mais alguns episódios Mas se vocês querem que esses episódios sejam os melhores, deixa o seu like aí embaixo E comenta o que você mais gostou aqui na série de Moruto Pode ser personagem, pode ser ski, pode ser poder, pode ser vilão Pode ser o que vocês quiserem, mas comentem o episódio ou o que mais marcou você aqui na série, beleza? Porque eu vou ler todos os comentários e vou dar o gostei nos melhores, beleza? Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo pra dois amigos, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal e muito divertido É nóis! Bom dia... Sarada? Ué, a gente parou aqui nesse lugar pra dormir e ca... Não é possível que ela foi embora já Sarada? Oi, 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 Moruto Você tá bem? Tô Você chegou a dormir? Dormi Acordei a cedo, umas duas horas atrás Ah, e você tá fazendo o que, Leji, então? Bom, eu pensei muito Pensou muito Tá Vem cá, Boruto Você não precisa mais pensar, tá? Você tá bem agora... Boruto! Falar com os nossos filhos, falar com o tio Sasuke, falar com todo mundo e voltar a viver nossa vida normal Bom, depois de muito tempo pensando... Eu percebi que... Eu percebi que eu trago também muitos problemas pra vila Não, Sarada, você não traz muito problema pra vila Trago sim Você não traz... Um dos motivos, um dos motivos pra você se arriscar tanto Feio Não, não foi, Sarada, não foi Para com isso Tá, outra... Se não fosse por mim, você teria derrotado aqueles caras que chamaram inimigo gigante Pra cá há muito tempo atrás Não, eu não teria, Sarada Lógico sim, você teria sim Para de falar essas coisas Você não tá falando nada com nada Eu tenho que seguir meu caminho próprio Como assim seguir o seu caminho próprio? Vou ter que ficar longe de vocês Melhor pra vocês e pra mim também Mas não, Sarada A gente é uma família Nossos filhos, tudo mais Você cuidou deles até agora Eles têm em mim Eu não tive nenhum papel de mãe praticamente Mas eles sentem a sua falta, Sarada Eles sentem a... Sentem nada, sentem nada Eu já vi o Saruto brincando Quando eu estava de viagem Às vezes eu vinha visitar a vila E eu via vocês se divertindo Fazendo não sei o que lá da pijama E vocês... E vocês se divertiam Nem... Mesmo sem mim Mas você queria que a gente parasse a nossa vida também? Não, é isso Mas é que eu percebi que Eu só trago problemas E você consegue ficar sem mim Não, Sarada Para Vamos voltar pra vila logo Talvez um dia Como assim? Você vai voltar comigo agora pra vila? Um dia Não, Sarada Por favor, vamos voltar pra vila Obrigado por tudo, Boruto Você... Foi uma pessoa especial pra mim Você... Você tem certeza disso? Tenho E... Manda um recado pro... O que você quer que eu diga pra ele? Fala pra ele não vir atrás de mim Tá Nem mandar os capangas dele Ele sempre fazia isso Pra ficar me vigiando Tá Tudo bem Mas... Você tem certeza disso? É o que você quer mesmo? Tenho Eu até falei com o Izuni E a gente vai junto Sério Uhum E... Você volta um dia pra vila? Talvez um dia eu volte Tá Veja que o destino... De ser, né? Tá Tudo bem Já que é pra você se reencontrar Tudo mais Tudo bem Só... Tenta... Sei lá Fica bem Não tenta... Se meter em confusão Por favor Se eu me meter em confusão Você não vem atrás, ok? Eu não posso prometer nada Você não vem atrás Eu não posso me prometer nada Tchau, Sarado Tchau, Boru Ela tá indo mesmo Bom Meu Deus Que complicado isso Tá Mas eu tenho que voltar pra vila E eu tenho que avisar o tio Sasuke Ai, como que eu vou avisar uma coisa dessa pra ele? Ai, meu Deus do céu Eu quero só ver Quero só ver o que eu vou falar pra ele Ai, cadê o tio Sasuke? Já procurei ele na nossa casa destruída Já procurei ele no Lama Já procurei ele em tudo quanto é cão Então eu não encontro ele Será que ele tá nas águas quentes aqui? Também não tá Onde que ele se meteu? O que ele tá fazendo? Aqui Ele tá vendo O que ele tá vendo ali? É os pais dele Por que que você tá olhando isso de Uchi Ramadara? Ah, ah, oi Por que que você tá vendo isso? Ah, me desculpa O que que você tava fazendo aqui, tio Sasuke? Tava recolocando as flores Mesmo eles terem sido um ninja maligno Foi um grande Uchi Ramadara também, né? As ideias dele Você é fã do Madara? Não sou fã do Madara Só tô falando que as ideias dele foram, né? Grandiosas Ah, então você que é o dono daquele fã clube pra ele? Não! Ah, faz tudo sentido agora Nossa senhora Boruto, você já começa falando besteira, né Boruto? Bom, eu tenho outra coisa pra te falar O que? Bom A coisa notícia boa, espera O que? A Sarada Ela O que? Ela tá viva Ah, que felicidade, cadê ela? Sarada, eu nunca vou te abandonar mais, Sarada Sério, se eu não te ver de novo Vai ser o pior dia da minha vida Sarada Sarada Cadê ela? Calma O Hagelki conseguiu trazer ela de volta Porém, a gente tava dormindo numa casinha no campo ali pra... E o Hagelki sequestrou ela, não? Não, o Hagelki tá tranquilo O Hagelki tá do bem Bom, a gente tava voltando pra vila E a gente dormiu num lugarzinho no meio da estrada, sabe? Perfeito E ela... Quis seguir sua jornada Sério? Você tá falando sério isso? Bom Ela falou que tinha que se encontrar novamente Falou que... Sei lá Ela só traz problema pra vila, sabe? E... Essa criança que ela viu a gente fazendo as festas do pijama e tudo mais E achou que a gente tava melhor sem ela do que com ela É... Se bem que... Eu não culpo ela por achar isso E ela falou que vai até encontrar com o irmão dela Ah, o Izune? Aham, e vão seguir juntos É bom, é bom, é bom Então eu devo colocar alguns ninjas atrás dele pra ver se... Não, não, não! Ela falou pra não fazer isso Não? Ela não quer ninguém atrás dela Não... Ai... Tá bom, eu vou deixar aqueles dois lá Eu tinha certeza que meus filhos não iam ser diferentes de mim Mas um dia eles voltam É, na verdade eles são igualzinho você, né? Ah, o quê? Bom, agora já que essa... Saiu, né? Boro, tu tá na pista, né? O quê? Ué, Boro, tu tá na pista, né? Cadê as mulheres da vila? Vou aproveitar e contar isso pro seu filho Não, 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 não! Deixa isso quieto, deixa isso quieto Espero que você não fala isso pra... Na frente de ninguém isso aí Mas Boruto tá na pista ou não tá? Não tá não, para com isso Ué, ela terminou comigo Você já tá velho já pra ficar pensando nessas coisas aí Ué, mas eu sou muito bonito, né? Digamos que eu sou o top 1 dos homens burritos dessa vila Até o Naruto tá parecendo mais novo que você Ah, não, vem pedir aquelas células pra mim não Você tá falando que eu tô parecendo velho? Ué Sabe quem que eu vou colocar o nome ali daqui a pouco? Quem? Sasuke Uchiha Você nem tem nenhum respeito, né, senhor? Boruto, nunca tem respeito de nada, senhor Boruto Boruto, tá na pista! Ai, meu Deus do céu Esse Boruto, Uzumaki Obrigado! 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 Obrigado!